Anderson, hoje aqui na sessão da Câmara de Vereadores, nesta terça-feira, os vereadores sequer falaram da manifestação que está marcada para esta terça-feira, de meio-dia às seis da tarde, da paralisação dos servidores e alguns chegaram a citar em plenário que estão do lado dos servidores, apesar de ter votado na comissão processante, o Tenente Jaime disse que não tem a ver uma coisa com a outra, estar ao lado dos servidores e votar uma comissão processante. Porém, ninguém falou nada de investigar, ninguém falou nada de criar algum tipo de cobrança em cima do prefeito para que os problemas dos servidores sejam resolvidos, para que eles sejam respeitados, como a gente sabe, dos problemas de assédio moral, dos problemas de atraso de salário, das transferências para o orto e a perseguição, que estão bem claras aí, mas na Câmara parece que esse alinhamento com o prefeito, essa amizade com o maritricano continua forte. Outra prova disso é que agora foi mudado o regimento interno. Hoje, na sessão, o vereador Dedê apresentou um requerimento que deu origem até uma sessão extraordinária para ser votado esse requerimento, em que o regimento interno foi mudado para que o procedimento de entrega de uma comissão processante, seja do prefeito, seja igualado ao do vereador. Na prática, o que acontece? O regimento muda e qualquer pedido agora de comissão processante vai passar pela comissão de legislação e justiça que vai ter 15 dias para analisar a admissibilidade ou não e depois ser entregue ao presidente da Câmara para que em seguida ele diga que se vai ser lido ou não em plenário. Ou seja, mais um passo para demorar mais, para trazer mais dificuldades. A gente sabe que na Câmara de Vereadores, na última sessão, foi negada, a Câmara negou o pedido de comissão processante entregue pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais por 11 votos a 1. Então, somente o Maurício Lopes votou a favor da abertura dessa comissão processante. O Maurício que falou com a gente justamente sobre isso e explicou, perguntei a ele sobre essa questão da Câmara não se posicionar sobre essas questões do Servidor Público Municipal. Ele que é o presidente da comissão do Servidor Público aqui na Câmara. Eu não posso fazer um juízo de valores da questão do posicionamento de cada colega vereador. Eu tenho uma posição, eu fiz uma análise do que foi apresentado e entendi que era necessário receber. Mas os demais não entenderam que não. Então, assim, eu prefiro não fazer um juízo de valores do posicionamento de cada colega vereador. E hoje a gente vai ter uma manifestação aqui dos servidores. Eles continuam com muitos problemas, mas a casa não abre uma CPI, não faz uma investigação e nem se pronunciam aqui exatamente sobre os problemas. O da Ponte hoje levantou, mas ninguém mais aceita esse problema. Como é que a Câmara segue nessa situação de não estar junto com essa questão dos trabalhadores? Na verdade, foi criada agora, nos últimos dias, uma nova comissão na Câmara. A comissão, na verdade, vai tratar especificamente da questão dos servidores e também da questão da segurança pública. Eu acabei ficando como presidente dessa comissão, assumi agora. Então, eu tenho pretensão de promover algumas audiências públicas, promover alguns debates sobre esse assunto e que a gente venha conseguir tirar do Poder Executivo uma solução para resolver de fato esse problema.